Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, pessoal, mais um vídeo de eFootball e dessa vez também do FIFA 22 aqui no canal, a galera que está acompanhando as lives, está vendo que eu estou me divertindo muito, 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 muito jogando na minha saga aqui contra os reis do assistido, a caminho da primeira divisão e eu estou gostando muito do eFootball, estou jogando praticamente todo dia, estou fazendo as lives aqui no YouTube, na twitch.tv.loucobaltar e também na trovo.live.loucobaltar, se você assistir lá na trovo.live.loucobaltar você vai estar me ajudando muito, mas se você não quiser assistir lá, tudo bem, desde que você assista as lives, agora eu virei um streamer multiplataforma porque a Twitch continua sacaneando, planeja sacanear ainda mais a galera que está fazendo live lá e como eu estou gostando muito do jogo, eu tenho trazido basicamente conteúdo de PES aqui no canal e algumas pessoas vieram me perguntar se o FIFA, sendo dado de graça na PS Plus, nesse mês agora, acho que você vai poder pegar o jogo e jogar para sempre, talvez, isso pode atrapalhar a evolução do eFootball e eu fui dar uma olhada como é que estava o FIFA 22 e, cara, isso que me motivou fazer esse vídeo aqui, como a própria comunidade dos jogos de futebol, principalmente os jogos de futebol, que são os caras mais chorões que tem, são os caras que se acham mais feras de todos e as próprias empresas estragam os seus jogos. Aqui no PES, no eFootball, a Konami consertou muita coisa no jogo, óbvio consertou muita coisa no jogo, o jogo está muito jogável, o jogo está muito bom, principalmente quando você joga com um adversário, quando as duas pessoas jogam com os controles no manual e tem muita gente aí agora dando rage, ah, porra, virou crime jogar com assistência, virou a seita do manual e tal, não, você pode jogar do jeito que você quer, só que não há o que você possa fazer no jogo em questões defensivas, né, você só consegue controlar um jogador, no máximo dois, então não há o que você possa fazer contra os controles assistidos, o cara vai, se o cara souber jogar, o cara vai dentro do seu gol, né, e ainda assim, os caras são tão ruins que com meus jogadores, tudo japonês, né, jogando contra Beckenbauer, contra David Beckham, contra Roberto Carlos, contra Eto'o, contra Batistuta, contra Nakata, contra Puyol, contra Berkamp, ainda assim, eu fiquei a um jogo de subir para a terceira divisão, onde estão apenas 3% das pessoas que estão jogando o eFootball, acho que até agora no PC. A Konami tinha muita coisa ainda para corrigir no jogo em relação à jogabilidade, porém os caras, é, tudo bem, corrigiram muita coisa, é óbvio, mas muita coisa problemática ainda está, o jogador que para de responder, igual no Ineleven 3, né, isso eu já tinha falado, o jogador que solta a bola do nada, melhora muito depois que você, que você ajeita a química do seu time, mas ainda assim, ali por baixo, tem código do Ineleven 3, né, o cara dá um, dá um tronco em você, o teu jogador para, e depois ele responde. Quando o jogo seria muito mais responsivo, se os bonecos fossem mais espertos, por exemplo, a uma distância X da bola, o jogador tem que atacar a bola, né, os jogadores atacam a bola. Ah, quem ataca a bola? Depende da inteligência do jogador, é, é, quanto os jogadores estão ali perto da bola, ou aquele jogador que é o volante, por exemplo, ele vai atacar a bola com mais facilidade, tudo isso dava para ser corrigido, e eu não sei porque a Konami não faz isso, né, eu não acredito que seja, eu não acredito que seja por incompetência, né, eu acredito que seja, ah, o cara deu o bote, o cara tem que tomar a bola, alguma coisa mais ou menos assim. Então, no meio de tanta coisa que a Konami poderia ter corrigido, vocês veem nesse lance aqui, ó, olha o que acontece, ó, o Ibra chega ali, o jogador dá o tronco, não consegue pegar, vem o outro mongola, o outro mongolou totalmente, vamos lá de novo. Ó, o outro veio aqui, ó, dominou e soltou a bola, aí o outro mongolou, o outro mongolou também, o Ibra vem com trator e mete o gol. Além disso daqui, tem os problemas de kick-off, toda vez que a bola sai, dá uma saída de bola, aí também nos 90 minutos, que realmente é muito provável que você consiga chegar no gol, chutar no gol. Até eu jogando no manual, quando a bola sai, se eu atacar o cara, o cara fica todo bom gol, né, então eu prefiro não fazer isso, eu pego a bola, saio jogando ali atrás e tal, de vez em quando eu faço um lançamento pra frente, tá vendo ali que eu tô saindo a bola normalmente, não sei se eu vou chutar, né, mas se você chuta essa bola lá na frente, o jogador do cara mongola, o teu jogador sai sozinho na cara do gol. E eu não sei porque a Konami não consegue resolver esse tipo de coisa. Aí, a Konami decidiu trazer uma super novidade pro futebol pra poder rivalizar com o FIFA. E o que que é essa novidade? É o chute fenomenal, que mais me parece um chute retardadal. O jogador, ele pega e ele dá uma patinada pra trás, assim, igual o Kiko, igual, você já viu o Kiko preparando? Igual o El Toro Erikson, do Botafogo? Ele dá aquela preparada, assim, dá-lhe uma porrada que é tão forte, que o teu goleiro não vê a bola. A bola, né, é literalmente um super chute dos super campeões. E o que que a galera que joga online no PES faz? Usa esse chute, filho, o tempo todo. É tão bizarro que muitas vezes o cara usa o super passe, que também tem, o super cruzamento, que também tem, e até a super cabeçada. Então, o jogador, ele vira um super jogador. Eu cheguei na terceira divisão, quase na terceira divisão, sem dar uma porra de um chute desse, o que prova que não é necessário que exista esse tipo de chute no jogo. Então, o cara chega de onde for ali, ele prepara, filho, e manda uma porrada que o teu goleiro nem vê a bola, principalmente o meu goleiro, que é um bom goleiro, né? Na minha opinião, é um bom goleiro. Tem goleiros aqui que são impossíveis, que você chega na cara do gol, estoura o goleiro, o goleiro vai lá e encaixa. E isso tudo é feito para poder agradar a galera que quer ficar comprando cartinha, que vai botar grana no jogo. Porque essas pessoas precisam de um incentivo, de uma motivação para jogar jogo de futebol. Até o encanador Chapado, ele fez um vídeo falando assim, ah, você não tem motivação para jogar o PES. Eu tenho, jogar futebol. Eu tenho. Agora, se os caras querem ficar, ah, na primeira semana o cara já está com o Cristiano Ronaldo, é bizarro, isso eu acho bizarro. Mas a minha motivação é me divertir. E mesmo jogando contra o esquema, mesmo perdendo, mesmo mongolando, eu ainda consigo me divertir no jogo, assim, para vocês verem como o jogo está maneiro. Mas, além da própria empresa fazer de tudo para destruir o jogo, querendo chamar jogadores de outra franquia, como por exemplo o FIFA, botando, fifalizando o jogo, ainda tem os próprios jogadores. Os caras jogam de uma forma completamente mecânica. Eles são super previsíveis. 95% dos caras que jogam jogo online não têm noção nenhuma de futebol. E no PES, quando você tem uma noção mínima de futebol, você já tem muito mais chance que o adversário. Se você tem uma noção mínima de futebol e ainda tem as assistências, filho, é muito difícil você ganhar de um cara desse. Porque o cara vai pegar a bola ali no meio de campo, com o volante, ele vai empurrar o teu time todo para trás, ele vai ficar tocando ali, toca ali, toca ali, toca ali, e uma hora ele enfia uma bola com um X. Ou mesmo com um triângulo para um Romário, um Etor. E o cara sai exatamente no mesmo tempo do teu jogador e não há o que você possa fazer. Quando você joga sem as assistências, você tem que controlar o tempo inteiro o jogo. Você tem que controlar a velocidade do teu passe, a direção do teu passe. Você tem que ver o tempo que o jogador balançou o corpo para um lado e para o outro para você dar a bola para ele não perder a passada. Então no PES tem tudo isso. Por isso que a assistência é um grande problema, na minha opinião, no modo competição. O modo online, para mim, tinha que ser sem as assistências. Só que se botam sem as assistências, os caras vão chorar e não vão jogar. Então o PES está muito bom, porém a Konami tem esse problema de estar querendo fifalizar o jogo, que para mim é um equívoco muito grande. A galera veio perguntar como o jogo estava em relação ao FIFA. E eu lembro que eu falei, pô, o FIFA, cara, eu elogiei o FIFA. Eu elogiei o FIFA. E eu fui dar uma olhada como é que estava o FIFA lá no canal da EA, porque estava tendo um evento, um evento de pro players aqui. E quando eu vi o jogo, eu não acreditei. Eu falei, cara, esse jogo não é o jogo que eu joguei. Não é. Definitivamente... Eu nem lembro como é que era o FIFA. Então eu procurei um vídeo aqui, que eu fiz para o YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz do FIFA, eu elogiei o jogo, falei, pô, o jogo melhorou bastante. Quando eu fui para o online, até que eu achei bacana, estava jogando com o time fraco. Joguei até com a... Acho que é Tata Gamer. Alguma coisa assim lá na Twitch. Ela me enfiou, é pro player. Me enfiou uma olhada de 5. Eu estava jogando manual. Me enfiou uma olhada de 5. Depois me enfiou uma olhada de 4, sei lá. No terceiro jogo, eu jogando no manual, com o Seattle Sounders. Quase eu ganhei. Eu fiz 2x0. Ela chegou a empatar. Fez 2x0. Finalzinho do jogo. Kick off glitch. Eu estou todos os glitches do FIFA. Foi uma partida maneiríssima. Por quê? Porque o meu time estava fraco ali. Era o início do Ultimate Team. Acho que era o Ultimate Team. Não, não era nem o Ultimate Team. Você escolhia os times ali e jogava. Falei, pô, o jogo está ok. Acho que melhorou muito em relação ao FIFA. Aí eu fui ver. A galera perguntou sobre o FIFA. Eu fui ver o FIFA. E, cara, vejam esta desgraça. E me digam se isso aqui parece minimamente com o jogo de futebol. Vamos lá. Olha a velocidade desse jogo. Os passes do jogo são... Aqui até que está tranquilo. Mas vai começar a bizarrice. Eu nem vi essa partida aqui. Porque todas as partidas estão completamente bizarras. Então os caras ficam ali rodando, girando. Os passes super rápidos. Tudo muito rápido. Olha essa merda. Como é que esse cara fez isso? Olha a jogada que o Pelé... Gullit. Olha essa porra. Impossível isso ser feito. Os movimentos todos cortados. O jogo bizarramente rápido. Bizarramente rápido. Olha essa porra. Olha como é que o cara troca de direção. Você pega a troca de direção do PES. Cara, está muito bem feito. Você pega um jogador ali como o Iniesta. Ele tem uma função hoje em dia. Embora agora, hoje em dia, no FIFA, você tenha até um certo controle de bola no meio de campo. Porque os caras ficam marcando ali atrás. Você fica tentando achar espaço aqui na zaga. Tocando de um lado para o outro. Igual um doido. Então existe um jogo no meio de campo. Só que não existe uma condução de bola. Para mim não existe. Para mim não existe. O cara que pega a bola ali e consegue, sei lá, driblar um marcador. Ele fica indo para um lado e para o outro. Tentando achar um espaço. Uma parada doida demais. Olha lá. Vai para um lado e vai para o outro. Vai para um lado e vai para o outro. Olha lá. Vai para um lado e vai para o outro. Aí toca lá. O outro não é velocidade bizarra. Sem contar o fato de ter Messi, Pelé, Gullet. Isso daí para mim, cara, é uma bizarrice. Eu já falei disso várias vezes. Se quisesse botar... Esse Ronaldo aí, gordo, até que está maneiro, né? O Cascão. Se quisesse botar esses caras, pô, fizesse um time de Legend e tal. Misturar os caras. É bizarramente escroto. Então, quando eu vi esse jogo aqui, eu fiquei assustado. Eu falei, cara, não foi isso que eu joguei. Definitivamente, não foi isso que eu joguei. E essa partida aqui nem é das mais bizonhas. Então, eu quero perguntar para vocês. Olha a velocidade daquele passe ali, ó. Vamos lá, de novo. E o jogador domina. Se você dá uma pedrada dessa no pé do jogador do PES, é complicado o cara dominar. Mas quando você dá uma pedrada, a bola espirra. Normal. Aqui os caras dominam como se fosse no futebol de salão. Golaço de Pelé. Então, esses aqui são os pro players também do FIFA. O FIFA, os jogadores, eles não se movem como jogadores. Eles não andam para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Eles não têm direção. Eles se mexem assim, ó. Então, a bola fica aqui, aí vai para cá. Aí eles ficam se mexendo assim, todo mundo junto. É uma coisa bizonha. Aí eu vou lá para o meu vídeo do FIFA. E eu quero que vocês me digam se parece o mesmo jogo. Esse aqui é jogando a Series S. Parece o mesmo jogo? Ah, é só o campo? Será que é só o campo? Eu estou jogando sem assistência. Ah, é a câmera? Cara, o jogo é extremamente diferente no modo offline. E não há o que você tente defender, tipo assim, ah, mas aí são os melhores jogadores do jogo. Não existe uma discrepância tão grande de velocidade. A não ser que de um cara de primeira divisão para um cara de primeira divisão, seja de primeira divisão no Japão, seja de primeira divisão na Ucrânia. Não existe uma diferença de velocidade tão grande assim. Não adianta, cara. Só que para justificar você querer ter os melhores jogadores, as empresas fazem essas merdas. Então, aqui, o jogo, na minha opinião, é muito jogável. É muito jogável. Os jogadores têm os movimentos, ó. O giro do cara. Olha o giro do cara. Olha a velocidade do giro do cara. Esse jogo está no lento também, né? Se eu não me engano. Aí eu não lembro se eu mudei a velocidade. Acho que até que não. Depois tem que olhar no início do vídeo. Mas olha como é que é a troca de posição dos jogadores. Existe isso aqui no jogo offline. Mas quando você vai jogar o competitivo, o competitivo é bisonho. Um monte de cara bisonho, né? Querendo simplesmente ganhar. O cara quer ganhar a qualquer custo. E isso também está presente no PES. O PES, os caras fazem de tudo para ganhar. Você percebe até quando é um cara que está saindo do FIFA para ir para o PES. Você percebe claramente quando o cara saiu. E não tem problema nenhum. O cara saiu. Só que os jogos são diferentes. Só que quando você tem as assistências ligadas, uma hora, filho, a bola vai entrar ali e você provavelmente vai tomar o gol porque só o cara chegar na cara do gol, mirar lá no escanteio e chutar. Então, para mim, complica muito. Porque o jogo poderia ser muito melhor, muito mais divertido. Embora existam esses problemas de kick-off, de bug dos 90, que a gente suspeita que exista, quando você não tem assistência, é muito difícil. É muito mais difícil. Você precisa acertar o tempo. Você precisa acertar a direção que você está virado. Você precisa ver a passada do jogador. Você precisa chutar certo. Você precisa fazer um monte de coisa. Então, isso dificulta muito mais. E eu também acho que as pessoas aprenderiam a jogar no manual assim como elas aprendem a jogar com assistência. Entendeu? Só que os caras não querem perder tempo aprendendo porque eles precisam vencer. Eles precisam ter o Cristiano Ronaldo, eles precisam ter o Neymar, o Messi. Pô, eu joguei uma partida que era o... Ah, essa jogada até que foi maneira. Uma coisa que o FIFA, na minha opinião, agora, ele tem dado show é isso aí. Estádio do Seattle Sounders, a Konami com aqueles estádios feios, principalmente aquele estádio da... da Konami lá, amarelo e azul. Pô, o estádio real do Seattle, quando o cara mete o gol, sai o foguinho ali. Igualzinho, na realidade. É uma ambientação maneiríssima. Isso está muito maneiro. O único estádio que presta no PES é o Emirates e o estádio da... da Juventus. O resto é tudo feio pra caralho. Esse daqui, filho, está igualzinho na realidade. Essa grama sintética aí, lá do Sounders, é exatamente assim. Então, às vezes parece... Às vezes parece que por mais que as empresas queiram que os jogos melhorem, né? Porque você vê... Aqui você vê o esforço da EA. O jogo está muito jogável. Aí você volta pra cá. Né? Você volta... Aqui... Pro FIFA... E você vê que as pessoas querem... É isso aqui. As pessoas querem isso aqui. O jogador dando vários dribles. Olha lá. Mudando de direção. Clipando, é... Os movimentos. Olha... Olha esse passe do Mbappé. Me parece... Parece pra vocês o mesmo jogo? Né? Eu sei que um jogador tem que ser melhor que o outro, cara. Porque o Neymar é melhor que o... Que o... Que o... O Egidio, né? O Neymar pega o Egidio ali. O Neymar ganha na velocidade. Ganha no drible. Ok. Mas não existe uma discrepância tão grande assim. Você pode ver que eu mesmo com o time japonês. Que o meu jogador tomando tronco. Tomando porrada. Perdendo na cabeça. Não ganha na cabeçada. Mesmo assim... Eu consigo ganhar. Ganho de todo mundo? Não. Perco pra caralho. Mas me divirto. Pra mim, o maneiro é aquilo ali. O maneiro é ganhar. Dos jogadores mais fortes. Eu acho isso. E não tem problema nenhum. Você querer montar tua seleção e tal. Desde que o jogo não fosse tão discrepante. Assim, eu já falei várias vezes que pra mim eu tirava até o overall. Você tinha que pegar o jogador e testar como é que é o Iniesta. O Iniesta tem as habilidades dele lá. Corta a bola de letra. Corta a luz. Sei lá. Folha seca. Protege bem a bola. Tem tudo isso. Isso aí você pode ver. Agora, como é que é a velocidade? Não sei o que lá. Você tem que pegar o Iniesta e jogar, filho. Pra ver como é que é. Mas não. Hoje em dia é tudo baseado no overall. Na nota do cara. Os caras botam o jogador lá. Tudo 99. E isso tá acontecendo também. No pé. Já peguei o Abumeyang. Abumeyang, filho. Ele tromba com o meu zagueiro. Japa. Tromba. Atropela o maluco. Passa por cima. Sai correndo. E baf. Dá-lhe o super chute. O fenomenal. O retardadal. Lá no ângulo o meu goleiro nem vê a bola. E você tem que ficar lutando contra essas porras. Que, cara. Tudo bem. Tá no jogo. Mas como é que as pessoas conseguem se divertir dessa forma? Como é que o cara se diverte assim? E se diverte. As disputas. Os pro players são os caras que mostram o jogo mais bizarro. Os caras, eles não estão jogando ali pra se divertir. Eles estão jogando pra ganhar. E pra ele ganhar, como é que é a forma mais fácil de você ganhar? Explorando todos os possíveis defeitos que tem o jogo. Se você ainda tiver assistência pra você explorar isso, melhor ainda. Porque vai ser muito mais fácil você vencer. E os caras também não querem aprender a jogar sem assistência, pro jogo ficar mais difícil, pro jogo ficar mais real. E, infelizmente, as empresas, elas ficam reféns dos jogadores. E muitas vezes dos pro players. Porque a galera acompanha exatamente esses caras. São esses caras que movimentam live pra caralho. Que movimentam campeonato. E as empresas acabam fazendo tudo que esses caras querem. Então a gente vê isso daí. Bizarrices no FIFA. E bizarrices no PES. Por quê? Por conta da própria comunidade. Pra mim, eu quero jogar futebol. Botar ali o meu time. Por que você joga com o time japonês, Baltar? Porque não tem Metal Gear no meu time. Por isso que eu jogo com o time japonês. Não tem Metal Gear. O uniforme é maneiro. E tem dois jogadores ali que eu gosto. Que é o Iniesta e o Osako. Eu comprei o Leandro Damião, filho. Leandro Damião é um trator. Não tem ninguém jogando com o Leandro Damião. No jogo, eu já enfrentei 200 pessoas. Não tem ninguém com o Leandro Damião. Não tem ninguém com o meu jogador japonês. Então, beleza. Os caras pegam ali. O cara com o time exatamente igual. Bate tudo de um lado, bate tudo de um outro. David Beckham do lado, David Beckham do outro. Puyol de um lado, Puyol do outro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, galera. O FIFA. Pra mim, isso aqui. É injogável. Pra mim, isso aqui é injogável. O FIFA Offline. Eu acho que vale a pena você testar. Pra ver se você gosta mais. Mas, pra mim. O E-Football. Ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Mas... A Konami, cara. Esse aí é o meu time, ó. Eu contratei a RBR, filho. Eu tava perdido lá no Salernitana. Contratei a RBR. Contratei o Matuidi também, que tava no Montreal. E esse aqui é o meu time. O resto é tudo japonês. Tem alguns medalhões ali do futebol. E, pra mim, isso aqui é muito mais parecido com o jogo de futebol. Tem os problemas. Tem os seus problemas. Infelizmente. A Konami, ela... Não corrige muita coisa. Mas os caras tem que tomar cuidado também. Pra não fifalizar demais o jogo. Essa porra vai sair pra mobile também. A gente não sabe como é que vai ser. Tem que tomar cuidado pra não fifalizar o jogo. E é óbvio. Continuar corrigindo os problemas que o jogo tem. Então, deixa aí nos comentários o que você tem achado dos dois jogos. Tanto do futebol quanto do FIFA. Se você ainda joga FIFA. O que você achou dessa correção que a Konami fez. Tá vendo ali o jogador mongolando ali? Quer ver? O jogador do cara mongolou aqui embaixo. Vamos lá. Ó. Ó. Ó lá. O cursor dele tava em um jogador. Às vezes o cursor prende e você não consegue trocar. Ó. O cursor dele prendeu naquele ali. O cursor dele prendeu nesse cara aqui. Ele não consegue trocar pra esse daqui. Ele aperta o botão. Não troca. Não adianta. E esse cara aqui fica bugado. Aí troca. Aí vai trocar. Aí ele buga. Ó. Passou da bola igual um lerdão. Tudo bem que ele pegou. Mas isso deixa o jogo muito irreal. Muitas vezes o cara tá dando uma passada diferente. Então você tem que saber diferenciar. Mas essa mongolice aí acontece demais. Né. Acontece demais. Olha ali. O meu jogador agora. Ele tava na jogada. Eu errei o passe. Ó. Errei o passe. E o que ele vai fazer? A bola vai vir aqui. Todo mundo sabe que esse cara vai dar a bola aqui. Ele tava indo pra lá. Mas tá vendo? Ele tá virado pra cá. Ele tinha que tá acompanhando a jogada certinho. Mas isso não acontece. Os jogadores no passe. Eles giram no próprio eixo muitas vezes. Aqui no próprio eixo não. Aqui ele faz uma parábola. A Konami botou agora que ele faz uma parábola. Isso trouxe um pouquinho mais de realidade. Mas muita... Ah lá. Mongolou de novo. Olha o saco ali. Quer ver? Ele vai... A bola vai sobrar pra ele. Ó. Mongolou total. Mongolou. 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 Passou da bola. Eu perdi. Olha lá. Né. Umas coisas que o jogador desliga. O jogador desliga. E eu não sei o que é essa porra. Não dá pra saber o que é essa porra. É... Bug, né? Bug da Konami. Então, pessoal. É isso aí. Convido você a participar das lives do canal. Aqui no YouTube. Estão rolando aqui no YouTube. Eu sei que o canal do YouTube. Ele tá um pouquinho parado aí. Porque a gente não tá tendo muita coisa. Não tá tendo muita notícia. Eu ando meio desanimado. De fazer coisa aqui pro YouTube. Tô me divertindo muito mais nas lives. Jogando. Entendeu? Eu não quero ficar falando de... O pessoal fala. Pô, bota a fala de atualidade e tal. Eu não quero ficar falando dessas coisas. Só notícia ruim. Só desgraça. Só besteira. Entendeu? Então, eu quero me divertir. Me jogar aqui um futebol. Brincar com a galera. E... E é isso. Né. Então... A galera que quiser acompanhar as lives aí do canal YouTube. Tweet TV. Trovo. Se você quiser ajudar o canal a virar membro pelo Tipa. Se você quiser ajudar o canal a virar no Prime. Assistindo as lives na Trovo. Qual que ajuda? É muito bem-vinda. Beleza? Então é isso aí. Deixe suas opiniões aí no comentário. Tamo junto a nós. Um grande abraço. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.